Exato, a partir de agora se é lateral no segundo tempo com a saída do João Grilo e a entrada do Felipe Boró que foi, olha o Lenilson! Gool! Do Tocantins! Lenilson! Veja aí que o goleiro Cardona foi fazer graça. O Lenilson tava presente, tomou com a perna canhota, botou na rede. Pra fazer o terceiro dele é o quinto do Tocantins no jogo. Lenilson, Lenilson número 7. Aí a bola tocada aqui pelo lado direito. Vai trabalhar a equipe do Tocantins. Regis pra batida pro gol. Gool! Do Tocantins, Guilherme número 10. O Guilherme pegou com a esquerda, bateu pro gol. Ele comemora, veja aí como ele levou, teve liberdade. Mesmo com o marcador chegando, ele bateu o goleirão, ainda tocou na bola lá o Cardona. Ela vai pro fundo da rede.